É que é isso, é que é isso O que não acaba, já rompeu o meu O que não acaba, já rompeu o meu Quando der passa, a gente mora fica assustado Quando eu podia ler, eu quero ser fácil O que não acaba, já rompeu o meu O que não acaba, já rompeu o meu E o que não acaba, já rompeu o meu Quando a lua é a minha lua é a minha Toda a minha, já rompeu o meu Quando você for falar comigo Eu só quero amar, eu só quero amar Eu só quero amar você É que é isso, é que eu não sabia E eu quero amar Eu não quero amar você Porque eu nigga o outro dia Eu não aguento ao 주세요 Porque eu nunca enfim no dia Eu não aguento ao destino 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 Eu tô assustado Eu vou não te quero Eu quero ficar no sol O amor O amor já passou Pelações E o amor já passou Pelações Quando a rua caiu Eu me ajudo O amor já foi me deixado O amor O amor O amor Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Você é Eu 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 Como a minha luz já foi me chamada Enquanto você foi no nosso lindo Eu só te amo, eu te amo Eu só te amo, eu te amo Eu só te amo, eu te amo Eu só te amo Eu só te amo